Vamos fazer o primeiro teste do fogão do nosso parceiro Ricardo, cuidado que tem bastante dízimo Vamos ver se esse trem funciona né? Porque aqui é tudo no totó do bacalhau, ali ó, aquele foguinho de leve, foguinho de fresco Vamos ver se não vai explodir, tem tudo isso também né? Porque na verdade esse fogão tá cru né? A gente vai colocar a tampa ali ainda ó E é o seguinte ó, pode fechar, pode fechar aí, olha só, tá vendo aí? Então, parece um balão que eu vi hoje de manhã Ó, dá uma fechadinha lá parceiro, pra lá assim, o registro, pro outro lado, pro outro lado Mais Aê, guri Tá vendo, guri, cara? Ó, ele fechou o registro de calor Já Beleza Ele vai abrir, peraí, pega a chave de isso, ó, olha só, fecha Fecha, olha aí Aqui é o controle ó, abre e fecha ó Pera 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 Agora eu vou fechar pra gente ver Ela tá indo arrumar isso aqui Olha, guri, sabe Pera Pera Ó, aqui a gente regula a intensidade e o fogo que tu quer Aí, aí, aí Vamos Beleza Pera 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 E aí, Orizado Primeiro mate no abagualado Primeiro foguinho de teste Então, brando Pra que ele aguente Lembrando que ele está todo verde ainda Olha que bacana que fica A importância do registro de calor A gente controla ali Mais ou menos, tá bom? Você que quer um trem agora Pra se aquecer Se aquecer Nesse inverno Tá aí, ó 549-8150-2429 Esse é o telefone Do Marca do Sul Um abraço E aí, o toför E aí, o que você quer E aí, o que você quer